e aí galera beleza aqui é o felipe com o episódio número 33 do nosso mundo no ultimo episódio iniciamos a expansão com o nosso nether hub em off eu levantei um pouco as paredes tá mas é o seguinte como creeper eu assisti seu episódio passado ou o creeper podia ter uma parte aqui tá aí fez com que nosso nether portal fosse apagado mas porque que lá na nossa outra casa pesquise queiro lá tá aí para encerrar o ano galera eu coloquei esse skin galera esse ficou com a tisquinha essa aqui até ficou com a olhinha eu vou ver se uso ela por algum tempo cá se não tivesse queiro aqui eu fiquei aqui em busca e aqui infelizmente não tem eu acho que eu irei para acessar um seguinte esse pessoal aqui tem cascada e para erro eu vou pegar até e aí 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 então eu coloquei para carnesSU e aí o que a gente ia para arrecer e aí E aí e aí e aí e aí e aí depois time e aí acompanhar que realmente porque sim Eu vou assinar aqui assim tá? Então bora começar a fazer. Vou passar aqui o que for necessário. Primeiro eu vou pegar o que eu vou precisar. Acho que eu fiquei que ir lá em casa. E depois que o creeper entrou na nossa palestra acho que aqui eu fiquei que reforçar o acesso no portal galera. . 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 E assim galera, para 2021, eu vou me esforçar a postar bastante vídeo aqui no canal galera. mas se com esse benefício agora eu posso ter bastante quem fica a pandemia com o coronavírus eu vou facilmente fazer o trabalho porque esta aqui mesmo só não temos mais espaço galera, me enfrentar, depois eu vou ficar uma parada ali e vou me livrar do que eu não vou precisar tá lá por agora, eu estou pensando galera que por aqui vai ser um cancar com mais cunéis mas que ali de cima cê saquei que eu peguei de lugar para baús galera e como lá no nosso overworld fizeram uns massados trancamentos eu peguei de fazer um maquinonecker também, me falem ai no seu mancar que suquiassam vai ficar opa o que eu guardei o netrex guardei ai vou só um pouco atipedra mas pera ai eu vou levar la e vou com a mãe cancatinha la em casa galera e se eu lembrar só porque essa obsidian comigo aqui não creio que eu preciso galera antes eu ir ali na sala de cancá make cancá eu vou la na nossa farm de cana de açúcar que eu fiz de alguns episodios atrais até que ta crescendo bem galera assim eu vou sair porque isso cai pra crescer isso mora tá vou sair uma outra careca também eu tenho uma eficiência e outra curabilidade pô eu vou la pro neger ai eu coloco na sala de baús pro neger isso olha la aqui aqui eu passei esse hangares galera eu fiquei subi ali em cima e tirar qualquer sanagre rec galera aqui eu posso fazer em off até ou eu posso fazer life screen porque aí vocês podem se conversando e aqui nós vamos ter equipaço de terra infelizmente e como eu sou burro e esqueci de ficar sem obsidian e aí 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 Vamos lá. 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 Bom, garante! Eu vou terminar esse vídeo por aqui tá, para não ficar muito longo galera, acho que isso aqui é um 6,8 minutos até, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal e comentem aí o que acharam para minha skin nova tá, falou!